Música Eletiva A briga na mesa do Machado Ihuuu! Música Vocês vão ler e acessar Vamos, o gol vai fazer a leitura e acessar o livro digital Que os livros vão falar Nossa! Parabéns, gente! Obrigada! Eles fizeram um excelente trabalho Vai ter uma apresentação do Tiago Uma aula depois também Vocês estão convidados para a próxima Eletiva de Produções Literárias Música 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 Com esse travo, com o nosso barante E o livro está... Essa arma, eu vou achar que essa arma não Deixa eu falar na caixa Que é a arma? 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 Ahhhh Seus добrosos! O que você quer? Vamos lá, vamos lá. e é o meu filho não a ignorância ficou muito muito assim muito perfeito mesmo os artistas o cara tão importante a gente o goiano ele criou várias coisas o senhor goiano é de ele ele é mais que nasce em são paulo se naturalizou o goiano em 78 teve 6 filhos que teve diversos diversos anos a gente faz isso aí eu sou do bicho 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 os artigos de opinião que a gente fez pra experimentar esse cara um cara tão importante pra nossa cultura, nossa literatura tanto muito importante eu te agradeço a gente eu te agradeço a gente e o palma do Zara Aplausos 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 Mia Am supermarket Aplausos Aplausos León Isso O Comis Música Acaba que você vai virar, virar coisa sem pagar Eu tenho você que precisar de isso aí Apenas vai pagar, essa coisa que vai virar aqui do cartão do trem Isso aqui não passa, é colocar com o suco Isso ali é a coisa Música 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 E gente, esse aqui é meu amiguinho, que eu não dou aula pra ele Aqui ó, fala o seu nome, o Luiz Luiz do oitavo A Oitavo A Ele também tem um canal, gente Aqui o pessoal Que lindo, gente Ficou lindo Aqui o pessoal Da eletiva A senhora é cita A começar pessoal A dominância Hoje aqui na escola do trabalho Aí, a primeiro momento foi a organização Depois as visitas E agora é a apresentação De cada clube da eletiva Aí eu vou mostrar aqui pra vocês E é nóis Jogar, xixi Jogar, xixi Pessoal, por favor, vamo lá Pessoal Olha, ajuda aí Pra que dentro do set A gente tenha que trabalhar no jogo Certo Tá? Vamos começar as programações Matheus vai fazer Bom dia, alunas e alunos de professoras e professoras, funcionárias e funcionários do seu privado dos bandidos. É com muita alegria que apresentaremos a vocês os trabalhos envolvidos na eletiva de Produções Interárias Abrindo a Cabeça com o Machado, e estrada pela professora Lani, aos alunos e alunas do primeiro ano, primeiro sério do ensino médio e no primeiro trimestre do letivo de 2024. A nossa eletiva envolveu a leitura de contos de Machado de Assis e Mariana Arquense. É um livro em formato digital que vocês poderão acessar através do QR Code que está em nossa sala. Para que vocês também possam conhecer um pouquinho deste incrível universo da escritura literária de Machado de Assis e Mariana Arquense, apresentaremos para vocês três peças teatrais com base nos contos A Missa do Galo, A Carteira e A Cartão. Teremos também, para abrir nossas apresentações, a declamação de problemas da literatura brasileira e em língua espanhola. Esperamos que vocês aproveitem, assim como nós aproveitamos esta disciplina durante este semestre. Agora, para declamar um dos mais representativos poemas da literatura brasileira, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Palmas! Minha terra tem palmeiras, onde canta o sábio. As asas que aqui gorjeiam, não gorjeiam como o céu tem mais estrelas. Nossas vargas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossas vidas mais amores. Minha terra tem primores, e tais quais não encontro ao caso. Nem se esmar sozinha à noite, mais prazer é encontrar. Queira Deus, queira Deus que eu não morra sem ir pra lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sábio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sábio. que nos liga todos, desde que país de África serve de sol, e por que de tal bruma, promula o rumo, peso de juventude, sensitiva, caio em silêncio e para sempre sobrevivido. Muito bem, ouvimos a bela recitação do nosso colega Andrei, entre o Aliás, e agora eu vou recitar a tradução do que ele recitou e também um outro poema. Muito bem, a tarde sobre os telhados caem e caem, quem mandou que lhe viessem asas de aves e este silêncio que preenche tudo, desde que país de África veio sozinho e por que a bruma, tremulo a bruma, beijo de chuva sensitiva, caiu em silêncio e para sempre na minha vida. Esse foi o poema do En, agora o meu. Cante comigo, de José Né, vem por aqui, dizem eu, os doces, estendendo os braços, e seguro que seria bom que os ouvissem quando me dizem, vem por aqui, eu olho os panos daços, ah, nos olhos meus, ironias e cansaços e cruzbrados. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade e com o que das rio dentro da minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam, meus próprios pastos, só não custo saber, nenhum de vós responde, por que repetirem por aí. Prefiro escorgar nos becos lamacentos, revergonhar aos ventos com farrapos, arrastar aí por aí. Se, se em algum, for só para desflorar forestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia e na estorada, o mais que faço, não vale. Como, pois, terei, vó, que mirareis me impulsos, ferramentas e coragem para me derrubar os os obstáculos, correm nas vossas veias, sangue velho, e vós há mais do que é fácil. Eu, como hoje, ainda há, sabe, entro na minha lancura, levanto-a como um facho, bater na lancura escura, e sinto espuma e sangue e canto, que ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições, ninguém me diga, é eu por aqui. A minha vida é um ventaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais. Agora, nós vamos para montar o cenário para as releituras do ponto de Guariana Hortêncio e alguns pontos de Machado de Assis. A sua vez que eu amo a minha lancura, eu amo a minha lancura. Valeu, bonito. Goiânia Hortêncio, Paulista de Nascimento e Goiânia de Coração. Exaltou a figura do Goiânia por meio de Asuna Cate, vários livros e três livros. O sérgio escritório, pesquisador, folclorista, fazendeiro, comerciante e até goleiro do Atlético Goiânia, trouxe para as suas narrativas o orgulho de Coração. Um misto de pessoas simples, mas extremamente adultas e estáveis, como é o pepira dos seus livros de Goiânia. Por meio de personagens como Vicente Carvalho e Felizardo, revivemos memórias familiares e temos ainda mais orgulho da nossa goialidade. Por isso, apresentaremos a vocês dois destes queridos pepiras Felizardo e Vicente Carvalho na mão do palco, traz banhistas e faz o jovem. Ah, Vicente! Estou bom demais, ah! Vicentinho do céu, você não vai acreditar que aconteceu comigo. O que aconteceu? Onde, onde? Eu estava lá na cela do meu patrão, né, trabalhando. Aí o meu patrão chegou bravo lá. Pô, Felizardo! Deu um mapa. Cheguei lá de volta. Aí o patrão ficou tirando. Felizardo, é o seguinte. Tem umas mulheres que estão lá nas minhas perras, tomando banho e lavando roupa sem me pagar. Startup! Coisa removendo a minha perra. Chegou lá, ele vem em mim. Dadadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada. Faltou a nossa architecturalidade. Eu perguntei, porque eu tenho a minha perconuncia? Se o cê não resolver isso agora, tá no oi da rua! Aí eu não vai prazer, porque a minha perda não vai estar lá prazer. E aí o patrão falou o seguinte, se manda que tira essa mulher de lá, se manda, e vem uma ideia excelentíssima, a ideia que é o caboclo, peguei a espinhar do patrão, peguei a espinhar do patrão, fui até a perda do bico, comecei a carregar, aí chegou a dona Sebastiana, aí ela chegou e me perguntou, ô Felizardo, você vai tirar a linda aqui? De nada, dona Sebastiana, eu tô casando um jacaré de papo amarelo, ele tá dando o trabalho do meu patrão, aí eu vim entrando aí pra dentro do Gui, né, e eu só tô esperando ele subir pra eu dar uma chumbada na cabeça dele, a mulherada saiu doido lá dentro, não deu nem tempo pegar a roupa, cê vê, cê não tem noção, que jacaré de Deus, eu sou o que é, mas pra ela vir, não se confiar, onde eu apareço com um jacaré de aí, que que eu falei lá na cidade? Ô, ó, essa mulher tá mó.. De alguns contos de Machado de Assis, com o programa Casas de Família, que é o histórico de Machado de Assis, e que as personagens são personagens de cor, que os filhos saíram na heredita em sala de aula. Casa de família, especial de Machado de Assis. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o rei de Toupado, e hoje nosso caso de família é especial, com os personagens dos pontos de Machado de Assis. Nosso primeiro convidado é o jovem senhor Nogueira. Um rapaz de 17 anos, foi para a Torre no Rio de Janeiro, e ficou hospedado na casa do Escrivão Menezes, e de Nova Conceição. Fale para nós, senhor Nogueira, o que aconteceu naquela noite da Missa do Guarro, entre o senhor e a esposa do Escrivão. Uai, tipo assim, eu estava lá na casa do meu melhor amigo, o senhor Escrivão, e a mulher dele se conhecemente estava dando estima de mim. Muito gigante esse caso, hein? E agora? Doutor Nogueira, é verdade que o senhor achou uma carteira recheada de dinheiro, e isso mudou sua vida? Conte-nos o que aconteceu. Sim, eu estava meio, vamos dizer assim, necessitado de dinheiro, né? Ah, eu tenho que dizer, eu parei com uma carteira, quando a tua cidade não tivesse a minha casa. Eu abri a carteira, tinha vários bilhetes, tinha muito dinheiro, dinheiro que eu necessitava, naquele momento. Aí, mas só que eu tenho um coração muito honesto, como quiser eu saber, eu olhei lá e estava me perguntando o Gustavo, e era o meu melhor amigo, o dono da carteira. Chegando em casa, enquanto o Gustavo, a mulher da minha esposa, conversando, até que eu perguntei a ele se aquela carteira era dele. Um instante em seguida, ele pegou a carteira com muita força. E eu fiquei tipo assim, perplexa, porque assim, ué, você foi arrombar dele? Aí eu chego no dia seguinte, né, depois de um trabalho rigoroso, e minha mulher fala que aquelas bilhetes que estavam dentro da carteira dele, eram bilhetes de amor que ele escrevia a ela. Vê esse bico, faz isso. Eu coloco o bico na mesa, ele põe na minha comida, e ainda tem que pegar a minha esposa. Por fim, o caso mais dramático de todos, Sr. Vilela. Dr. Vilela, por que o senhor cometeu esse grupo homicídio? Matei ele, e ainda matava de novo. Estava eu lá um dia, certo dia, e estava a minha mulher, estava me traindo. Então, marquei o encontro e fui até esse encontro para ver o que ia dar. Chegando lá, os dois estavam lá de casal, e eu fiquei escrito pra Guil, né? Aí, falei assim, não, não vou aceitar isso não. Esperei um pouco, no outro dia, fui na casa do Camilo, bati na porta, nada, toquei a campainha, nada. Decidi arrombar a porta. Quando eu roubei, fui lá no quarto, quem estava lá, Camilo e Rita. E peguei meu 38, vi um tiro na cabeça de Camilo. Depois eu vi outro, um tiro na perna de Rita, para finalizar, vi um tiro no peito da Rita. O que você acha desse caso todo aqui que está acontecendo? Eu acho que a gente não deve confiar nas pessoas, e principalmente nas próprias pessoas que a gente chama de amigo, e vai sair lá. Muito engraçado eu falando isso, pois o seu nome é muito parecido com o cara que pegou a esposa de Honório. Ixi, ixi, ixi. Por acaso, você não seria ele, não? Não, não. Sei ou não? Muito intrigante isso daí. Bora perguntar pro seu Honório, se você consegue reconhecer ele facialmente. Certamente, eu amei o abençoado, que foi dentro da minha casa, comendo a minha comida, toquei a música. Eu amei o abençoado, e foi dentro da minha casa. Eu amei o abençoado, A cartomante, também o caso aí de grupo assassinato. Lembrando, pessoal, que essas personagens, essas histórias, são os contos de Machado de Assis. Vocês são convidados ao ler, e nós também disponibilizamos o QR Code, o nosso livro digital. Vocês podem conferir também as fanfics que os alunos produziram. Quando os meninos se arrumam, os primeiros alunos que produziram as fanfics são hoje no segundo ano, a turma do Felipe, e que deram a margem para que esse trabalho hoje fosse realizado e tão bem valorizado como foi. Então, obrigada. Eles que fizeram esse momento, estão fazendo esse momento de rito acontecer. Vamos lá, pessoal. Dois amigos, No Amor e Comum, apontaríamos para vocês a reeleitura de um dos mais celebes contos de Machado de Assis, a A Carta do Ante. A Carta do Ante é a Rita, Augusto e Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869. Quando se ria dela, por viria-se na véspera consultar uma carta do ante. A diferença é a filhela, Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a elas. Os dois primeiros eram amigos de infância. Virela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria ver o médico, mas o pai não ia falecer. E Camilo foi emocionado, até que a mãe me arranjou o emprego do grupo. No princípio de 1869, em volta do anel da província, onde casar a cor matã, dama formosa e tonta. Óbvio. você não acha que o seu estado está andando por aqui? Não. Aqui na rua, na rua, aqui nessa hora. E em casa, você não acha que a gente não passa aqui, não? Eu tive muita café. você está com medo de deágua, ou não? Eu estou, aí estou aqui, por causa dela, e de mim. Bom, você vai ficar com medo. As cartas se dirizem, se tirem, e nada resta do tipo. Tem a você, tem a eles. Mas, não me cuidar. Muito obrigado. É sempre bom estar com vocês. Me traz uma paz. Não me madem. Eu te dou. Eu te dou. Não me madem. Não me madem. Eu te dou. Deixem de Deus. Deixa o tempo ter dado. Eu me apresento. Nossa, o que aconteceu aqui? Qual foi? A paz e a história agartomante. 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 Antes de falar do desempenho final desportivo e dos campeões, nós temos outras premiações para alguns destaques. E o primeiro deles, depois se a professora Mônica quiser complementar, que essa pessoa, pelo menos até onde eu vi, e outros colegas que também, para alguns aí que já sabem que tinham uma comissão disciplinar, observaram, não se viu nenhum tipo de rixa, nenhum tipo de busca, nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, nós tivemos uma história aí esse ano, de uma turma que infelizmente não deu o número de atletas no futsal masculino. Então, para vocês verem que tem todo um contexto aí por trás dessa premiação. E essa pessoa, e essa equipe, ela precisou urgentemente de um complemento. E a nossa querida Samara, que entrou e desempenho muito bem o papel, nós tivemos ali alguma pequena divergência de ideias que, né, para alguns brincadeira, para outros nem tanto. Só que, em meio disso tudo, nós tivemos uma pessoa que foi a primeira a dar... Aplausos 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 Foi uma gratíssima surpresa, inclusive pra turma dele O goleiro que talvez jogasse não seria ele Eu não sei se ele nem ia jogar ou não Mas chegou lá, deu conta do recado Foi super bem e mais do que merecia Meu Deus, parabéns Ai Dudu! Ai Dudu! Mas foi muito, meu Samara Eu sabia, eu não se separo, eu tô falando Dudu e Jé Jé Cadê a Yasmin? Elas vêm pra essa rua de festa, tá em todas e não vai vim nessa? Jamile Cadê a Dayna? A Dayna tá vindo hoje que eu vi ela A Dayna, coitada, quase que sai de sambu lá Todo dia era uma pancada É, foi uma integrante desse time que salva você ali Eu gosto é assim, amostradinhas Quer que eu tô abrindo também? Quer que eu tô abrindo? Cantinho Barreto, galera Uhul! 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 Aaaaaaah!